A Academia Rio-Grandense de Letras anunciou os vencedores da quarta edição do seu prêmio literário, ficando o livro 12 lições de Daniela Kern com o troféu Alcides Maia para melhor romance e Amilcar Betega com prosa pequena com o troféu Simões Lopes Neto para narrativa curta. Ao todo, foram seis publicações premiadas e a lista dos vencedores tu confere no site e nas redes sociais da ARL. Além dos prêmios, a Academia concedeu o troféu de escritor do ano ao também roteirista e cineasta Tabajara Ruas. Primeiro, é uma surpresa, porque eu já tinha considerado minha carreira literária sepultada. Mas isso aí foi legal, porque me fez pensar um pouco nas coisas que eu fiz. Digo, é, por que vão me dar um prêmio pela obra? Aí eu dei uma olhada nas minhas coisas aí e acho que eles foram muito generosos. E, na verdade, eu estou muito contente e muito agradecido. Tabajara Ruas tem em sua carreira literária, iniciada em 1978, dez livros publicados. Entre eles, o amor de Pedro por João, a cabeça de Gumercindo Saraiva e Neto perde sua alma. Esses dois últimos citados viraram filmes, outra paixão que Tabajara exerce desde 2001. Na verdade, para a minha geração, o cinema era um sonho distante, era uma fantasia. Mas eu sou, afortunadamente, faço parte de uma geração que resolveu encarar o cinema, resolveu fazer o cinema. E é uma geração de excelentes diretores, como Paulo Nascimento, que são escritores também. Hoje eu fiz cinco longas-metragens, quatro dos quais são sem essa temática da cavalaria, dos guerreiros, dos lanceiros negros. A importância na vida são fatos políticos, Geneta. Você ficou de mentir, sargento? Os republicanos mentiram para nós! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho